Mandou bem no treino hoje, hein? Obrigada. É, eu tô... Tá... Tá tudo bem, Alex? Tá, melhor eu falar de uma vez. Falar o quê? Bom, eu tô com dois ingressos aqui e o Romeo ia comigo no cinema, só que ele não vai conseguir mais ir. Aí eu queria saber se você quer ir comigo. Cinema? Com você? É, comigo. Foi o que eu disse. Então, eu não sei se é uma boa, porque eu sou do lado vila, você é do Torre e... Então, eu tava pensando nisso, só que o cinema não é nem de um lado nem do outro, então acho que não vai ter muito problema também. E ninguém precisa saber, né? E por que você não chama Rosalina ou Nando? Eles são seus amigos, né? Então, eu até chamei, né? Só que ninguém pode. E eu não queria pedir o ingresso. Vai, Lívia, vamos lá. O que mais que você quer? Cinema de graça? Pipoca de graça? Então... Tá bom, eu vou sozinho. Tá. Alex, então eu vou com você. Sério? Então eu passo nossa casa mais tarde? Pode ser? Ah, eu acho melhor a gente se encontrar no cinema. Sim, melhor mesmo. Até mais tarde. Até. Se não vou me apaixonar